Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje eu vou te dar nove sinais de que você é feminista e ainda não sabe. Se você se identifica com tudo isso, você me conta aqui embaixo e vem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a La Rocha vendo isso, meu amor. Tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bueno, no vídeo de hoje eu vou te dar nove sinais de que você é feminista e ainda não sabe. Mas não acho que isso é uma cagação de regra ou que eu estou falando que você é feminista. Tá bom, meu amor, vamos ficar numa boa, numa nice. Curtiu, curtiu, não curtiu, não curtiu. Tamo juntas, olha só. O primeiro sinal de que você é feminista e ainda não sabe é se você acha errado quando alguém fala que você não pode fazer alguma coisa por ser mulher. Eu acredito que muitas mulheres vão se identificar com essa parte. A gente não se sente boa o suficiente. A gente se sente sempre menos do que os homens. A gente é colocada abaixo dos homens. A gente é subjugada aos homens. Se você acredita que a gente é vista de outra forma e tratada de outra forma, a nossa capacidade é diminuída. Você provavelmente é feminista. Porque pensa, olha só. A gente quando é criada desde criancinha lá, os meninos eles são criados para serem o quê? Os provedores, os caras que conseguem fazer tudo, que são não sei o quê, que são espertos, fortes, valentes. As meninas são criadas para serem bonitas, lindas, belas, frágeis, delicadas. Seguir um padrão comportamental e estético. Então, quando a gente cresce, a gente vai achando que a gente é muito menos capaz do que os homens. Que tem coisas que só os homens conseguem fazer. E a gente não consegue porque nós somos mulheres, afinal de contas. E não. A gente consegue fazer tudo. Nunca duvide da sua capacidade. Nunca ache que só por ser mulher você não vai conseguir fazer alguma coisa. Porque um homem consegue. Você consegue tanto quanto um homem. Tá bom, meu amor? O segundo sinal é quando você acha um absurdo. Uma mulher, quando acusa um cara de estupro, ser totalmente julgada na vida dela. Enquanto o cara tá lá, ó. De boa. O Brasil é um país machista, patriarcal. Onde a mulher é sempre colocada como inferior. É sempre colocada como objeto. E objeto de abuso, de assédio, de violência. Isso é um papo muito sério. A gente tá aqui sorrindo e eu tô falando agora de uma coisa super séria. E vão vir outras coisas sérias aqui ao longo do vídeo. E coisas divertidas também, porque é isso. Isso que é a gente viver em sociedade. A gente lidar com tudo isso. Então, meu amor. Só pra você ter uma ideia. A cada 20 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. São 135 casos por dia. Isso segundo dados do Atlas da Violência de 2018. Mas, esse mesmo Atlas da Violência fala, se a gente for fazer uma projeção dos casos que as mulheres não acusam, elas não denunciam, elas não vão na delegacia, esse número sobe de uma mulher a cada dois minutos. E não a cada 20 minutos. E são 855 mulheres por dia. Você tem noção do que que é isso? São quase mil mulheres estupradas todos os dias. Isso é muito sério. E se você pensa assim, provavelmente você tá aí do lado do feminismo e não sabe. Porque quando essas mulheres são investigadas, quando elas denunciam o estupro, cara, só pra você chegar até denunciar, você passa por um milhão de homens. Você é toda violentada novamente. Você é quase estuprada novamente para você conseguir... Isso eu vou falar de uma forma figurativa, tá? Mas, as pessoas perguntam pra você mil vezes a história. Você tem que fazer o corpo de delito. Você tem que passar por aquela situação e ficar relembrando a situação pra você poder acusar alguém. E muitas vezes você não consegue, você não tem força. E não entendem isso e começam a criar histórias em cima disso. E falam... Ah, mas ela tava com aquela roupa. Ela também pediu, né? Nossa, mas ela tava bêbada. Nossa, mas ela tem um histórico de vida que não é muito bom. Ela tem filho já com 17 anos. E aí ficam relativizando. E a nossa sociedade relativiza estupro. Acha que a mulher que fez, a mulher que pediu, a mulher que quis, ela não devia ter feito isso comigo. Ela não devia ter começado. E se você ainda não é inscrito nesse canal, faça a voz de se inscrever, deixa seu bom e maravilhoso like, meu amor. Comenta também. Comenta aqui embaixo qual o sinal que eu esqueci nesse vídeo. Terceiro sinal de que você é feminista e ainda não sabe. Você não acha que a mulher nasceu com um instinto materno. Ok, o nosso corpo pode reproduzir. Podemos reproduzir, procriar e recriar e a humanidade acontecer. Beleza. Mas não é toda mulher que tem vontade de ser mãe. Que tem que ser mãe. A gente é criada pra achar que a gente tem que ser mãe. Lá, desde pequenininha, brincando de casinha, de bonequinha, de papai, mamãe, filhinho, filhinha. E casinha, vida perfeita. A não sei o que, lalala. A gente é criada desse jeito, com boneca Barbie. E olhando desse jeito a vida. E é só isso que é a vida. Eu vou ser uma mulher, que vai ser uma mãe. E vai ser uma esposa. Vai ter uma família. E eu vou me casar. E é isso. Essa é a minha vida. Você é uma ótima dona de casa. Gente, isso é um pensamento, ó. De lá de trás. De mulheres que morreram lá atrás. Por combater esse pensamento. Até hoje, ele é válido. Até hoje, ele é anotecido. E até hoje, ele é a referência pra muitas mulheres. Porque é isso que os nossos pais ensinam pra gente. Não tem como. A nossa geração, que é a geração dos millennials. Que está questionando tudo. Que está vindo com a porradaria. E está questionando e falando. Cara, eu quero ser diferente. E a gente está fazendo uma revolução. Não só na questão de amar o seu corpo. De se amar. De ser feminista. Mas também de outras pautas. E outras coisas. Então, a gente consegue entender. Que a gente tem que quebrar essas barreiras. Quebrar esses padrões. E que passo a passo, a gente vai vendo que. Muitas coisas do que a gente queria. Foi ensinado pra gente. Como certo. Como isso eu tenho que fazer pra ser feliz. E pra minha vida dar certo. E, cara. Não. Eu posso fazer diferente. Eu posso querer outra coisa. Eu posso não querer ser mãe. Entendeu? Ó. E antes de eu continuar. Lembra de uma coisa. Tudo que eu estou falando aqui. Não quer dizer. Que se você não pensa igual. Você não é feminista. Você não tem que pensar igual. Não tem um clubinho. É coisas certas e erradas. É só uma coisa. Que são pensamentos. Que os feminismos em geral. Concordam. Em geral. Porque tem vários recortes. Isso é uma coisa que seria. Até um sinal de que você. É feminista. E não sabe ainda. Quando você entende os recortes. Quando você entende. Que existem várias pessoas. De determinadas. Classes. Raças. Sexualidades. Gêneros. Corpos. E a gente vai vendo que, cara. Tem muita gente nesse mundão. E você vai entendendo que você. Às vezes tem muito privilégio. Às vezes você não tem privilégio aqui. Tem privilégio ali. Que você vai abrindo o seu horizonte. E vai entendendo os recortes. Enfim. Falei demais sobre esse tema. Mas ele já vai englobar todo o resto do vídeo. Porque foi uma boa apresentação. De como a gente é criado. E pensado para ser de um jeito. Né? E eu falo bastante sobre isso aqui no canal. O quarto sinal de que você. É feminista e ainda não sabe. É se você. É contra. Os padrões. Estéticos e comportamentais. Impostos às mulheres. Os comportamentais. Já falei aqui. Essa coisa de que você tem que ser delicada. Tem que ser feminina. Tem que ser de um jeito. Tem que ser. E você tem que ser. Tem que ser mulher. E tem que ser dona de casa. Tem que ser. Esse padrão comportamental. E que não pode abrir as pernas. E tudo mais. O padrão estético. É o assunto desse canal. A gente já falou disso. Várias vezes aqui. Mas se você está chegando agora. E mesmo que não esteja. Resumidamente. Já falei de toda essa construção social. Como a gente foi construída. E a partir disso. A gente vai entendendo. Que a gente não é obrigada. A ser de nenhuma forma. Eu não sou obrigada a nada. Eu não sou obrigada a ser daquele jeito. Porque falaram que aquilo é bonito. Eu vou entendendo que eu sou bonita. E que eu sou maravilhosa. Do jeito que eu sou. Sem ter que mudar um fio de cabelo. Eu vou entendendo que tudo que é criado pela mídia. Pela publicidade. É para que eu me sinta insatisfeita. Para que eu me sinta menos. Para que eu tenha que gastar rios e rios e rios de dinheiro. As coisas não são acessíveis. As coisas são para que você se mate. Para ser bonita e perfeita. A custo de quê? Você nem sabe mais. A insatisfação. Ela sempre vai existir. Porque sempre jogam isso em cima da gente. Em todos os lugares. A gente sempre vai se achar menos. Então parte da gente consumir menos esses produtos emagrecedores. Esses produtos para ser perfeita. Para isso e aquilo. Consumir menos esses tratamentos caríssimos. Que você tem que gastar rios de dinheiro. Para você ser perfeita. E que perfeição que é, meu Deus. Cada hora você vai fazer uma parte do corpo. Vai fazer o cucuruto. Vai fazer não sei o que. Vai fazer a papada. Vai fazer isso aqui. Você nunca vai parar. Você vai gastar todo o seu dinheiro nisso. Entendeu? A Unilever está patrocinando esse vídeo. E a Unilever, por exemplo, Seda. Que é uma marca que eu sou embaixadora esse ano. Seda é uma marca que se importa com colaboração feminina. Já falei para vocês da plataforma Juntas Arrasamos. E é uma marca que é acessível. É uma marca que você pode ir na farmácia. Comprar. E você pode pagar por aquilo. E ter um resultado legal. Tem um shampoo e condicionador que eu estou usando agora, por exemplo. Que é esse Seda by Nina Secrets. Da minha amiga Nina Secrets. Maravilhoso. Que é um shampoo acessível. E é um shampoo que ele tem o que? Água micelar. Flor de lótis na sua fórmula. E deixa o cabelo maravilhoso. Eu que tenho um cabelo que a raiz é oleosa e a ponta é seca. É ótimo. Porque ele tira a oleosidade da raiz sem ressecar o cabelo. E o condicionador hidrata. E você pode usar esses produtos por um preço acessível. Sem ter que gastar rios de dinheiro. Isso é um publi? Isso é um publi. É claro que é. Mas essa é a diferença. Quando a gente está divulgando uma parada. Que é acessível para você. E que você vai usar. E que vai ter resultado. E que você não precisa mudar o seu corpo. Você não precisa mudar nada. Isso é para cabelos mistos. Se você tem cabelo misto. Se você quer experimentar. Experimenta meu amor. Aproveita. Entendeu? Mas infelizmente. A publicidade. Ela não é passada dessa forma. Sincera. Real. Verdadeira. Inclusive. O Instagram anunciou no dia 18 de setembro desse ano. De 2019. Que vai restringir. Posts que tenham conteúdo. Para perder peso. Está entendendo o que é isso? Eles vão restringir o alcance. Desses posts. E eles podem ser até. Apagados da plataforma. Se eles estiverem com pontos de desconto. Não sei o que. Tudo que for para mudar o seu corpo. Perder peso. Medidas. Loucamente. O Instagram vai deletar. Ou vai restringir para maiores de 18 anos. Isso é um ganho. Isso é perfeito. Por quê? Porque é justamente isso. A gente vai ser menos impactada por essas merdas que a gente vê. O Instagram é um grande exemplo disso. Na publicidade em todos os lugares. Isso devia acontecer. Esse filtro em todos os lugares. Porque as nossas crianças não podem ficar vendo esse tipo de publicidade. Tem muita criança no Instagram. Tem muito adolescente no Instagram. O Instagram é a rede social mais nociva à saúde mental. Enfim, gente. Eu sou prolixa. Peixe com acidente em peixe. Já saí um pouco do assunto. Mas você entende isso. E é assim que a gente vai quebrando as coisas. É assim que a gente vai entendendo. E que bom que essa coisa aconteceu. Passo a passo a gente vai mudando o nosso olhar sobre o corpo. E quebrando ainda mais barreiras em relação a o que é ser bonito. O que é ser belo. O quinto sinal de que você é feminista e ainda não sabe é se você não concorda com o fato de que os homens ganham 20% a mais do que as mulheres em ambientes de trabalho. Exercendo a mesma função. Isso é uma realidade. Entendeu? As mulheres ganham 20% a menos do que os homens. Esse número ele vem diminuindo cada vez mais. Que bom. Né? Tem tudo a ver com a nossa cultura, com a nossa sociedade que vem acontecendo. Mas ainda é um número muito relevante. Se o homem ganha mil reais pra fazer qualquer trabalho. A mulher vai ganhar 800 reais. 200 reais, ah não sei o que, faz muita diferença. Vai pensando em salários maiores. Se o homem ganha 6 mil reais, a mulher ganha 4 mil e 800 reais. Faz muita diferença. E é a mesma função. O homem tem mais capacidade que a mulher? É claro que não. Se você não concorda com isso, tamo junto, é isso aí. A gente tem que lutar por equidade entre os gêneros no ambiente de trabalho também. Porque, infelizmente, também é um ambiente que contém muito assédio, muito machismo e muita merda, né? Muita merda. Já passei por isso também, sei como é. Fala aí pra mim. O sexto sinal de que você é feminista e ainda não sabe é se você não quer que ninguém mande em você. Que ninguém fale com você como você tem que ser, como não tem que ser. Você é do jeito que você é. Você não quer passar por relacionamentos abusivos. Você evita ao máximo. Porque, provavelmente, você já passou, seja com o namorado, seja com amigos, seja com pai, com mãe, sempre vai ter alguém que meio que abusou da gente, que ferra com o nosso emocional, ferra com a nossa cabecinha, com o nosso coração, mas a gente vai conseguindo se reerguer conhecendo o feminismo, conhecendo outras mulheres, histórias de outras mulheres, vendo vídeo, entendendo que, caraca, existe isso de relacionamento abusivo? Minha deusa! E aí você quer fugir disso e você se empodera o suficientemente pra você entender que você não vai mais passar por isso. E, se você passar por isso, você vai perceber, reconhecer e saber lidar. Porque lá atrás você já fez isso e você aprendeu. O sétimo sinal de que você é feminista e não sabia é se você não consegue acreditar no fato de que o feminicídio é real. É real. Uma mulher é morta a cada duas horas no Brasil. E isso é um dado que é um levantamento feito pelo G1 em 2018. E, infelizmente, além de ser uma realidade, a maioria das vezes essas mulheres são mortas pelo próprio cônjuge, por familiares, violência doméstica é uma realidade. Né? O feminicídio, muitas vezes, é uma coisa que começou na violência doméstica, culmina na morte da mulher, na mulher sendo assassinada. Isso é uma realidade, desculpa pesar o rolê, mas isso é uma realidade. Se você não sabia ainda, se você se deparou com isso, a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que pensar bem nos homens que a gente coloca na nossa vida. Seja por nossos relacionamentos amorosos ou não, é difícil e é uma realidade. Então, a gente tem que ficar atenta e combater cada vez mais o machismo. Porque o machismo é raiz de tudo isso. O oitavo sinal de que você é feminista e ainda não sabia é se você concorda que as mulheres têm direito sobre os corpos delas. Ou seja, eu tenho direito de decidir se eu quero abortar ou não. Eu tenho direito de decidir se eu quero ser gordo ou não. Eu tenho direito de decidir se eu quero fazer uma tatuagem ou não. Eu tenho direito de decidir se eu vou fazer o que eu quiser fazer com o meu corpo. A roupa que eu quiser usar, a forma que eu quiser ser. Eu tenho direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo. O corpo é meu, não é de mais ninguém. Não é do Estado, não é da igreja, não é do meu marido, não é do meu namorado, não é do meu pai, não é da minha mãe, não é da minha namorada, não é de ninguém. Ele é meu. E o nono sinal de que você é feminista e ainda não sabe, antes se inscreve no canal. Se inscreve no canal se você não inscreveu o canal ainda. E se não comentou no vídeo ainda, faz seu bom comentário e deixe seu like, tá, meu amor? O nono sinal é quando você se acha maravilhosa, você acha sua amiga maravilhosa, todo mundo é maravilhosa e vocês têm uma rede de apoio e vocês se apoiam e você se inspira nessas mulheres que te fazem bem e que te enaltecem e que vai uma puxando a mão da outra e que vai uma subindo a outra. E você adora viver isso, você adora estar entre mulheres que são fodas, que são perfeitas, fadas sem defeitos, cristais perfeitos. Entendeu, meu amor? Bom, gostaram do vídeo? Gostaram do que eu falei? Vou falar novamente, não é cagação de regra, é realmente pra gente pensar e agir e às vezes a gente se conectar com uma coisa que a gente não sabe. O feminismo, ele é muito grande, você pode ser feminista de várias formas de feminismo, tem vários feminismos, eu sou feminista interseccional e eu falo de várias vertentes do feminismo, né? De heterossexualidade compulsória, de quebra de padrões, é óbvio, é uma coisa que a gente tem que falar. A gente aceitar tudo isso que eu falei no vídeo, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Tudo isso é você pensar interseccionalmente, entendendo diversas mulheres, diversas questões, diversas realidades e privilégios e vivências. Entendeu, meu amor? Lembre-se sempre dos recortes. Tamo junto, comenta aqui embaixo. Se quiser outro vídeo, comenta aqui também, a gente pode dar mais sinais e, quem sabe, criando vários sinais aí, ó. E aí a gente vai criando. Comenta aqui embaixo quais são os sinais também, que eu não esqueci. Comenta aqui embaixo. Um beijo que a gente guarda aqui em cima e até o próximo vídeo.